Procurava uma razão pra viver Eu queria um motivo pra sorrir E muitas coisas depositei Tudo que eu queria Mas eu não sabia Que me amavas tanto assim Nada que faço pode pagar O que fizestes, Deus, por mim Te pergunto como te agradecer Como te agradecer Faz o que Ele diz Faz o que Ele diz Eu ouço a voz da minha mãe dizer Faz o que Ele diz O que eu quero, Deus, é te obedecer Assim como Maria Eu digo sim Faz de mim o teu querer Faz de mim o teu querer Teu querer, Jesus Faz de mim o teu querer 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 Faz de mim o teu querer